O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade, nessa festa linda de Corpus Christi, edição de número 67, no momento em que começou a missa, nesse momento a missa está sendo celebrada por todos os padres de Matão. E enquanto está acontecendo a missa e não acontece o ponto alto dessa festa toda que é a procissão, é quando na visão católica o Cristo então sai para passear as ruas da cidade, nós vamos mostrar um pouquinho para você de como ficaram as ruas, um trabalho extraordinário, mais um ano, mais uma vez, um trabalho belíssimo aqui na cidade de Matão. Vamos ver. Esse aqui é o quarteirão de fronte à igreja, é a rua José Bonifácio. O João Simão vai abrindo a imagem, vai mostrando para você uma série de quadros, onde estão aliados talento, bom gosto, fé e dedicação. Dá uma olhada aos quadros que foram produzidos nessa rua, muito bacana, né? Esse aqui inclusive que o João vai mostrar agora, não esse, o próximo, esse. Nossa Senhora, olha que bonito, bacana, né? Esse quadro está bem no cruzamento, bem na esquina da José Bonifácio com a 15 de novembro. Olha que espetáculo. Nosso passeio aqui pela cidade continua, dá uma olhada, ó. Tem mais, aqui ficou muito bonito, né? Você vê a riqueza de detalhes, o trabalho, tem uns pezinhos, umas marcas de pé, mas não tem problema, o importante é, ó, que bonito, olha que efeito. Levanta um pouquinho a câmera, João, olha que efeito bonito que dá quando a gente olha assim, ó. É, bacana, né? A gente gosta de mostrar essa arte porque envolve talento, envolve dedicação e olha que bonito que fica. O Corpo de Cristo de Matão é arte, é fé, é coisa bonita pra você ver. Esse quadro do Capes também ficou muito bacana, né? Dá pra pegar ele inteiro, João? Vamos ver, olha que bacana. Dá gosto porque a gente vai vendo, é repetitivo, é, mas é arte, é bonito. Dá gosto de ver. Olha só, esse quadro do Capes está aqui na esquina da 28 de agosto. Essa quadra aqui da 28 de agosto, entre a José Bonifácio e a Rua Rui Barbosa, tem imagem popular de São Francisco de Assis que é muito bacana, né? São vários quadros, ó, um em cima do outro, dá um efeito muito bacana, né? E há frases da oração de São Francisco também, isso que é mais legal. O contraste do vermelho com azul, que bonito que ficou, ó. Dá gosto de ver, tudo que é feito aqui em Matão é feito com muito carinho, então dá uma olhada. Como essa daqui, ó. Ó, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Agora nós estamos no cruzamento da 28 de agosto com a Rua Rui Barbosa e tem esse quadro do IFESP aqui que eu quero que o João mostre. É muito bacana, né? Olha só, o Namos Energia, né? É um... Essa, realmente, vai descendo aqui, João, uma nova energia e FESP Matão para o mundo. Porque através do YouTube, como a gente está colocando as imagens agora, mostrando todo o trajeto, realmente é o Corpus Christi de Matão para o mundo. Esse quarteirão aqui entra 28 de agosto e 15 de novembro, aqui na Rua Barbosa. O grupo de jovens Despertai da Paróquia São José usou como tema Mãos que Servem. Dá uma olhada. Também muito bacana e o brilho do sol vai ficando cada vez mais legal, né? Olha que bacana. Pode até subir um pouquinho, João, para mostrar o sol na hora que a gente está gravando aqui. Olha que bonito, olha que espetáculo essa cidade de Matão. Legal, né? Essa imagem de Nossa Senhora, então, com um humilde coração, se doou a gerar o mais extraordinário amor, que é o próprio Jesus, que é o corpo do Cristo que vai passar daqui. É muito bacana, é muito significativo, né? Não podia faltar, né, aqui nessa esquina, na 15 de novembro, com a Rua Barbosa, o quadro do João Borracha. Que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes artistas aqui da cidade de Matão. E que mostra essa... Olha que bonito, não vou nem falar. João, vai mostrando, vai mostrando. É o Cristo Redentor, com uma lua de fundo. Olha que espetáculo. Muito bonito, né? Só Jesus salva, fato. Muito legal mesmo. Essa quadra aqui da 15 de novembro, entre a Rua Barbosa e a Rua João Pessoa, é do Grupo Escoteiro de Matão e o tema da campanha da fraternidade, igreja e sociedade. E tem aqui uma mão que é muito bacana. A gente vai inverter a imagem, vamos do outro lado. É uma mão simulando a mão do Cristo crucificado. E aqui o bacana é que já está com a chaga no punho, né? Que, segundo as recentes descobertas, seria nessa forma ou dessa forma que teria acontecido a crucificação. Descendo um pouquinho mais, eu vim para servir Grupo Escoteiro Matão. Muito bacana. Mais um quarteirão que a gente está mostrando para você. Aqui no cruzamento da João Pessoa com a 15 de novembro, tem o quadro do Marcelo, que o que chama muita atenção é a luz e sombra. E eu gostaria que você tentasse pegar, João, os olhos, né? Que ele fez um brilho, assim, muito marcante nos olhos. Isso é muito legal, né? Mostra a qualidade do desenho sendo feito, né? Abra o coração, coloca-me aos seus pés. Essa é a frase que está escrita aqui embaixo. Muito bacana, muito significativa. Um olhar bastante penetrante nessa arte aqui do Marcelo. Esse é o quarteirão da 15 de novembro entre a rua João Pessoa e a Prudente de Moraes. A pastoral familiar Paróquia Nossa Senhora Aparecida foi quem fez esse quarteirão. E o tema, eu vim para servir. Dá uma olhada. É muito bacana também. É o símbolo, a pomba, simbolizando o Espírito Santo com uma série de situações de enfeite muito bacana também. Um contraste de cor muito bonito, mostrando um quarteirão muito bem enfeitado. A gente vai inverter também para você ver de frente. Aqui dá para ver um pouco melhor, né? Eu vim para servir aqui, vista de frente, subindo a 15 de novembro. E no meio do quarteirão nós vamos encontrar uma simbolização aqui da passagem evangélica do Lava Pés. Cristo lavando o pés dos apóstolos. Bastante complexa também com relação à luz e sombra. Muito bacana a gente vai mostrando para você. No cruzamento da 15 de novembro com a Prudente de Moraes tem aqui, ó, do Carlinho Giannini. Muito bacana esse quadro também, né? Mostrando São Francisco de Assis, né? Com um animalzinho. Olha que legal. Eu vim para servir. Muito bacana mesmo. Aqui esse quadro da Pada. Olha que legal. E um fato que chama atenção todo ano aqui em Matão é aqui na esquina da farmácia do Cirinho. Que a gente vê esse quadro toda vez, né? Eles fazem esse enfeite aqui, colocam todo ano. E é muito bacana. É tradição e simbolo de tradição com bom gosto e qualidade. Dá uma olhada. Muito bacana, né? Mais um quarteirão agora na Prudente de Moraes. Entre a 15 de novembro e a 7 de setembro. Aqui quem decorou foi o TLC Matão Santa Cruz. E o tema é unidade e comunhão. Também muito bacana o símbolo do TLC logo no começo aqui. E depois a gente vai vendo a arte e o contraste das cores com o sol. Ficou muito bacana, né? Ficou muito legal. E a gente vai mostrando para você, aliás, todo o trajeto. Vamos andar mais um pouquinho. No meio do quarteirão aqui da Prudente de Moraes, sobre esse sol gostoso que estava nessa quinta-feira, o quadro da Gleice Star e do Alex. Ficou também muito bacana. Você percebe a sutileza. Por mais que tenha ali, já pisaram e tudo mais, mas a sutileza, né? Muito bacana. Um quadro muito legal. Aqui é o cruzamento da Prudente de Moraes com a 7 de setembro. E a gente tem o quadro aqui do Cassiano. E eu chamo a atenção, que é a Eucaristia, né? O cálice também é a óssea consagrada. E eu chamo a atenção para o brilho que ele conseguiu dar ali, né? Um efeito de luz muito bacana. A mão também muito bem feita. Muito legal mesmo. Dá uma olhada. O quarteirão, na 7 de setembro, entra a Prudente de Moraes e a João Pessoa. Os ministros da Eucaristia, Messi, que fizeram esse tema aqui, a partilha. E é muito bacana porque tem ali a simbolização dos pães, né? É alto relevo, que a gente já viu vários anos aqui na cidade de Matão. E aqui a cruz com a Eucaristia, muito bacana. E os pães no saquinho. Ainda no quarteirão aqui, que compreende a 7 de setembro, entre a João Pessoa e a Prudente de Moraes, a gente encontra o quadro do Juliano. Pode mostrar aqui, João. Olha que bacana. O movimento, né? O que chama a atenção aqui é o movimento, né? Da criança no colo aqui, simbolizando Maria e Jesus quando criança. E o movimento da imagem ficou muito bacana. O Juliano conseguiu capturar um momento muito legal. Esse aqui é o cruzamento da João Pessoa com a 7 de setembro. Nós temos ali o quadro da Ação Jovem. E aqui, um Jesus estilizado, muito bacana também, ó. Né? Também com um olhar expressivo, isso que chama a atenção, né? Luz e sombra também, muito bacana. É o talento aliado à fé na festa de Corpus Christi de Matão. Essa quadra aqui é entre a rua João Pessoa e a rua Rui Barbosa, na 7 de setembro. A paróquia São Sebastião foi quem decorou. E o tema é Eucaristia, alimento de comunhão. Muito bacana também. Feito com moldes, mas tem entre cada uma das partes feitas com moldes. Tem todo um trabalho muito bem feito. Olha que legal. Dá gosto, né? Você vê que as pessoas têm carinho em fazer. No meio do quarteirão aqui, Eucaristia, alimento para comunhão, a gente vê também um quadro aqui, em que as mãos estão se somando, né? Muito bacana. Aqui no cruzamento da Rui Barbosa com a 7 de setembro, a gente encontra o quadro do Chico Gaboso. Que, como sempre, é muito bom. Tem um controle de cores extraordinário. E dá uma olhada no semblante de Jesus que ele fez com poucos traços. Olha que espetáculo. Dá gosto, né? Humildade. Ele foi até o fim para nos servir. É a mensagem que o Gaboso passou aqui nesse quadro. Muito legal. No quarteirão, entre a 7 de setembro e a Siqueira Campos, aqui na Rui Barbosa, a comunidade católica Alfa e Ômega foi quem decorou. E o tema é jovens peregrinos, amar, servir e anunciar. Muito bonita a quantidade de cores, né? Dá um efeito muito legal. João, levanta um pouquinho para eu pegar o sol. Aí o sol de fundo com o brilho das pedrinhas. Vamos colocar pedrinhas. E o tema, a escolha das cores, ficou muito legal. Mais um quadro bacana aqui com o Papa. Essa é uma frase do Papa João Paulo II. Também mostrando o espírito religioso católico da festa. Mais um quadro muito bonito. Esse quadro está no cruzamento da Siqueira Campos com a Rua Rui Barbosa. E é da família Diego Tatu. Então dá uma olhada. Também alta qualidade, né? As mãos dadas aí com a ave ao fundo. Muito colorido, muito bonito. Luz e sombra impecáveis. Trabalho de artista. Aquilo que a gente falou durante toda a reportagem. Unindo talento, fé, dedicação. Dá um trabalho desse. Olha que bonito. Essa quadra aqui entre a Rua Rui Barbosa e a José Bonifácio, aqui na Siqueira Campos, o grupo de jovens Aliança Eterna e Amigos foi quem decorou. E o tema é cantando ao som de Deus eu vim para ficar. E a alusão do violão e o braço do violão ser uma cruz ficou muito legal também. Aqui no cruzamento entre a José Bonifácio e a Siqueira Campos, tem aqui a Eucaristia, simbolizada aqui também muito bacana, com luz e sombra. A riqueza de detalhes aqui nem chega a espantar mais, porque mostra realmente a qualidade dos artistas aqui da nossa cidade. De volta aqui a José Bonifácio, a Rua da Igreja. Esse quarteirão entre a Siqueira Campos e a 7 de setembro. A Escola 100 foi quem decorou. E o tema Água é um bem de todos, use com consciência. Também muito legal, simbolizando o rio, né? E finalizando o nosso giro então pelos enfeites, aqui no cruzamento da 7 de setembro com a José Bonifácio, o quadro do Hélio Floriano, também muito bacana, simbolizando a Eucaristia, bem estilizado, com bastante bom gosto e aquele talento todo que o Hélio tem, já conhecido aqui de Matão. E você que está vendo a gente em todo o Brasil e mundo afora pela internet, está conhecendo também o talento do Hélio, nesse momento aqui na Festa de Corpus Christi de Matão. E o ápice da Festa de Corpus Christi, claro que é a procissão, quando na visão católica, o Santíssimo com Jesus sai às ruas da cidade, para ver como que ficaram os enfeites. É muito bacana essa parte da nossa tradição aqui na cidade de Matão, quando todas as pessoas que vêm visitar a nossa cidade, acabam então ficando mais próximas da sua fé, de toda essa ideia de Corpus Christi, passada em cada um dos enfeites. Todo mundo trabalhou muito para esse momento. Todos trabalharam muito para que acontecesse exatamente isso que você está vendo agora. A Eucaristia saísse e passeasse pelas ruas enfeitadas, pela forma como cada fiel dedicou seu tempo, dedicou seu trabalho, dedicou seu talento, empenhou a sua fé para que acontecesse. Milhares de pessoas acompanham nesse momento o Santíssimo correndo as ruas da cidade de Matão. E é isso que a gente queria mostrar para você do Corpus Christi de Matão. essa fé traduzida em uma procissão pelas ruas da cidade. 67ª edição de número 67 da Festa de Corpus Christi de Matão. Sem dúvida nenhuma, um ato de fé. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.